território é das doze tribos dando aquele território nome de terra de israel certa terra de israel e aí os povos planos apossados temos aqui a relação deles ea disposição deles ao longo da terra tem os edomitas moabitas amonitas amorreus veja aqui nos amorreus habitando tanto nessas regiões como em outras regiões mais do oriente médio é basanta certo também povos dos amorreus é ser um iog é os reis que habitam essas regiões e que são descendência dos amorreus síria aí temos dentro da própria terra giga zeus e veus perezeus hititas está certo alguns de títulos que eram um grande império norte mas muitos indivíduos dele espalhando pela terra amorreus também é queneus amalequitas filiste aos filisteus já habitando na terra não com todo o volume com o qual eles virão para essa terra por volta do ano 1200 antes de cristo mas já presentes já presentes inclusive já presentes desde a época de abraão para um conviveu aí com algo pelo menos uma pequena um pequeno aglomerado de povos filhos de povos filisteus que já haviam migrado para aquela terra e que depois conforme demonstrado pela história pela filologia vão em migrar para lá com uma grande massa né como um grande volume de povos e os fenícios mais acima um povo detentora de uma grande habilidade das navegações do comércio certo de uma pequena indústria um povo muito antigo um povo muito importante aí na história da humanidade inclusive um povo que legou a humanidade é segundo aí a arqueologia foram os grandes inventores do do alfabeto do alfabeto um alfabeto utilizado por muitos povos têm alta em sua origem numa criação dos felizes recebe uma criação feliz do alfabeto a forma aí de construção linguística né dos felizes e diferentemente da linguagem pluriforme os teogramas adotados tanto nos hierógrafos egípcios quanto no uniforme tá certo e aí passamos adiante terra de judá agora falar acerca do termo terra de judá o que que isso traz como significado quando josué invadiu canaã a terra prometida ele repartiu todo o território entre as doze tribos ea parte sul tocou por sorte a tribo de judá mais tarde com a divisão do reino na morte de salomão esse território somou com a tribo de bejamim que era a vizinha da tribo de judá localizando-se ao norte com a invasão de nabucodonosor eles foram levados cativos para babilônia onde ficaram cerca de 70 anos com a volta da babilônia judá tornou-se uma nação organizada assim sendo todo aquele território que havia é que havia sido prometida abraão sua descendência passou a ser chamado judéia temos aí o nascimento da chamada a judéia tá certo a judéia nasce dessa divisão então como forma já tinha até abordado na missão anterior haverá uma divisão dessa divisão é judá e bejamim ao sul se construirão um reino está certo constituirão um reino e ao norte as doze tribos norte as doze tribos serão levados de cativeiro e não retornarão como um grupo populacional é unido eles na verdade alguns indivíduos vão ficar os indivíduos se espalharam pela terra mas os que ficaram se miscigenaram se misturaram com os povos da mistura desse povo desses povos virão então os samaritanos os samaritanos não conseguem comprovar genealogia direta com os povos anteriores aparentados com os judeus eles são miscigenados por mais que eles guardem uma tradição de obediência aos atorar tá certo eles não têm os demais livros do antigo testamento consagrados apenas atorar inclusive existe importante documento presente ainda chama-se é o pentateuco samaritano o pentateuco samaritano que foi o livro sagrado no qual eles foram ensinados né a guardar esses preceitos então eles têm esse algum temor por deus eles têm esse temor por deus e é importante quando cristo se manifesta essa todas as divisões para cristo faz mais nenhum sentido ele traz uma unificação de todos esses povos então não a judeu não há grego não há samaritano não há livre não há escravo todos são um cristo jesus apenas aceitar jesus como senhor e salvador e é feito filho de deus pelo senhor então não há mas as divisões pertencem à história somente a questão da antiguidade então o conceito de terra de judá nasce daí quando o judá volta depois de 70 anos de cativeiro volta a babilônia estabelece na terra e quem consegue comprovar desse nível genealógica são os judeus então judeus estabelece com o povo descendente daqueles povos antigos diante do cativeiro então são descendentes diretos de jacó de isaac de abraão são aqueles que conseguem comprovar a sua descendência são a permanência desse povo na terra então o povo de deus levantado naquela época está presente na terra na atualidade por meio do povo judeu o povo judeu está lá e o povo judeu por direito sem qualquer problema com isso assume o nome de israel uma vez que as dez tribos do norte se miscigenaram e hoje não tem mais possibilidade de comprovação de linha direta genealógica quem tem quem é herdeiro do título de povo israelita mesmo que é uma das tribos mas sabendo até que no meio dos judeus também o descendente de um das outras tribos como indivíduos com pequenas famílias certo mas um grupo maior os judeus então temos aí israel para o país judeu para o povo ok porque os judeus são aqueles que voltaram no cativeiro e se reestabeleceram novamente na terra sendo deus aí misericordioso com eles estabelecendo eles como um povo então ok então temos aí a judéia mas futuramente o mapa está descrevendo essa situação futuramente virão os romanos que estabeleceram uma nova divisão na terra colocando outras subdivisões estabelecendo outros estados para nesse estado estabelecer os seus governantes então temos aí nessa nova situação colocada aí na época dos romanos temos a judéia ao sul temos a samaria nesta região aqui sobre a qual há um governo estabelecido pelos romanos na verdade pelos governos que estavam nessa época estabelecido por romanos né mas alguns deles tinham uma certa linha de aproximação aí com o povo de israel ok mas é uma divisão feita pelo império romano a pereia decápolis de cidades de cápolis tem sua origem nas dez cidades de costume grego que estavam aí a margem do mar da galiléia então que então dessa estabelecimento dessas dez cidades essa década essa década em grego é dez e podes a cidade dessas dez cidades vem essa jurisdição da chamada de cápolis ok e aí cafarnaum tá certo essa jurisdição aqui de traconitas ou traconidites temos aí outra jurisdição também sobre a qual um governador romano preside então temos aí essas divisões dentro da divisão a judéia permanece ainda aí como um povo né permanece aí como os representantes daquele antigo povo de israel e na atualidade temos a situação coloquei o mapa aí mas na atualidade então temos a nação de israel o país de israel ok é o povo judeu ok povo judeu por causa dessa ascendência com os judeus são o remanescente daquele povo que é o povo primitivo né ao qual deus fez a promessa da terra abraão isaac jacó jacó os doze dos doze aquela situação histórica já descrita dentre os doze e judá a série de judá um dos filhos de jacó quem permaneceu na terra então terra de é país de israel nação judeus língua hebraica você vê aí as três denominações estão presentes ainda relacionadas ao povo de israel a sua língua é hebraico ebraico tem sua origem lá e abraão o hebreu estrangeiro é o povo é judeu caso da nação do povo que permaneceu na terra que tem como comprovar a linha genealógica direta com seus ascendentes primitivos a terra é israel porque eles são detentores hoje da posse sobre a terra total daquele é daquilo que deus prometeu a abraão que foi entregue aí aos doze patriarcas mas que apenas eles permaneceram total não porque eles a eles ocupam só uma parte da terra hoje né então é durante a guerra dos a guerra de um tipo que chegaram a ocupar uma grande extensão de terra mas depois por meio de tratados parte foi devolvida e aí surge aí uma divisão maior aí na terra de israel então não ocupa todo o território que lhe pertence tá certo que lhe cabe aí temos uma outra leitura referencial duas leituras referenciais um em matéus matéus 22 e ouvindo que arquelal reinava na judéia em lugar de heróis seu pai receou ir para lá mas avisado em sonhos por divina revelação foi para as partes da galiléia falando acerca de josé quando está aí é imbuído aí de ser aquele que está conduzindo é a família né no lar no seio do qual o salvador veio a nascer então da virgem maria é fecundado aí de forma mericulosa pelo espírito santo nasce e está ainda sobre os cuidados de josé de maria então o anjo quando trata de revelar a cerca do lugar onde a família tem que estabelecer fala com josé josé o chefe da casa nesse momento então eu vejo josé é revelado por sonhos volta para a terra só que voltando para a terra descobre que é arquelal como eles aqui né aquel ao reinado na judéia lugar de heróis seu pai então veja uma vez que ele vê que esse imagem esse esse governante descendente daquele que havia estabelecido aquela perseguição por causa da qual ele tinha saído para o egito uma vez que o seu filho está reinando está governando no lugar ele não vai pra lá então em vez de estabelecer aqui na belém na judéia sobre a jurisdição desse governador ele sobe em direção a nazaré e aí estabelece nazaré e o autor é de forma muito sábia ver nessa situação o cumprimento da palavra esse é chamado nazareno aí na verdade tem uma ligação aí na palavra nas o rio tá certo o nazireu ele faz como um jogo de palavras entre nazaré e nazireu ok mas cumprindo-se então segundo mateus entende cumprindo-se a profecia ele será chamado nazareno lucas 3 1 e no ano 15 do império de tibério césar ok então império romano sendo poncio pilatos presidente da judéia e heróis tetraca da galiléia e seu irmão filipe tetraca da itureia e da província de traconites eles anha tetraca de abilene temos todas essas designações aqui feitas por lucas e lucas é muito detalhista na sua narrativa isso que é maravilhoso em lucas ele é muito detalhista então nunca nunca nos deu um quadro geográfico da época com essas descrições veja ele falou sobre a itureia falou sobre traconites tá certo falou sobre a judéia ok falou sobre todas as regiões aí que eram presididas pelos romanos tetraca da galiléia né tetraca da galiléia outra jurisdição turidá toda coordenada geográfica geopolítica na verdade da época é a época na qual salvador veio ao mundo né então temos aí esse estudo esse referencial bíblico e o porquê o nome terra de judá passa a ser significativo nessa época não somente para aproveitar essa informação aqui província de israel no tempo do novo testamento um ao oeste do jordão temos judéia governado por aquelau e depois ponso pilatos certo judéia aquelau depois ponso pilatos samaria aquelau depois ponso pilatos a samaria na verdade as compõem uma jurisdição né mas divididas aí internamente na verdade por causa dos povos os judeus não se comunicavam com os samaritanos mas juridicamente como eu não queria saber disso então é quase que unificada essa província né galiléia heróis antipas veja província da galiléia a leste do jordão pereia pereia que a pereia certo pereia heróis antipas também e decápolis filipe decápolis região de decápolis a judicião de decápolis e agora a outra designação terra da promessa ou terra prometida terra da promessa ou terra prometida essa terra levou esse nome em virtude da promessa que é da promessa de deus feita a abraão em gênesis 12 14 que teve o seu cumprimento com a saída do egito e com a invasão feita por josué que a terra repartiu entre as doze tribos então a terra da promessa está ligada a estas palavras da parte de deus a parte do senhor veja só olha o senhor disse a abrão site da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e parte uma grande nação e abençoar-te e engrandeceria o teu nome tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra e assim partiu abrão com o senhor como o senhor que tinha dito e foi ló com ele e era abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de arã temos então em atos fala que deus já chamou ele a partir de um então parte de um deus já tem um como que um relacionamento com deus já já tem essa chamada particular de deus nele mas ele está ligado a sua família ainda então ele sai junto com terá e saiu junto com a sua família o seu clã familiar e eles e eles emigram de ur para arã ao norte aqui do eufrates acerto ao norte da síria a região de arã então de arã é que ele é chamado especificamente por deus para sair da terra da parentela da casa do pai dele do clã dele para individualmente na verdade com os constitui o seu próprio clã emigrar para a terra tá certo peregrinar pela terra a terra qual deus lhe mostrará deus não havia lhe mostrado deus não havia lhe dado quaisquer garantias se não crer ou não na sua palavra e abrão creu e isso foi imputado por justiça então abraão sai desses vínculos muito importantes vínculos que eram garantidores da sua subsistência ele abandona esses vínculos e é se submete a total dependência de deus a total dependência é a mão poderosa de deus da sua proteção da sua misericórdia e deus e na terra né inimiga para cá para se quem de luz além peregrina pela terra desce o egito volta mas fica por aqui pela terra terra qual foi dada aos seus descendentes então essa é a terra prometida o que a terra da promessa e quando moisés chega ao povo que estava em cativeiro no egito a promessa é partirem para a terra prometida na terra qual deus havia prometido abraão isaac e jacó que haveria de ser deles então vemos aí o texto que outro texto diferencial que já temos esse né êxodo 13 5 acontecerá que quando o senhor te houver introduzido na terra dos cananeus dos eteus já morreu zeveus jebuzeus a qual jurou a teus pais e te daria terra que manda leite e mel guardarás este ponto neste mês essa é a terra prometida é a terra que o deus dos teus pais abraão isaac e jacó e aliás essa era a fé de israel naquela situação israel não tinha lei israel não tinha tradições escritas israel tinha a tradição oral legada pelos seus parentes acerca do deus de abraão e isaac e jacó então em cima dessa promessa eles partiram então para conquistar a terra sequência temos aí a designação do nome palestina palestina essa designação geográfica é de origem bastante tardia deriva-se dos filisteus um povo provavelmente vindo da região do mar egeu que veio estabelecer-se em grande número ao longo das planícies costeiras do mediterrâneo oriental durante o reinado de ramesses terceiro do egito cerca de 1190 antes de cristo essa região mais tarde veio a ser conhecida pelo nome de filístia pelo que esses dois termos palestina e filístia sem dúvida são cognatos daí dele vôs também o adjetivo pátrio filisteus como transinteração de uma palavra grega no latim a região chamava-se palestina porém foi somente no século 2 depois de cristo que o nome palestino tomou designação oficial da área mas até veja século 2 depois de cristo os judeus não estavam mais na terra haviam sido expulsos pelos romanos 735 depois de cristo por causa da insurreição de barcoba roma expulsou totalmente proibiu que os judeus habitassem a terra de israel expulsou totalmente mudou até o nome de jerusalém para aérea capitulina então só depois dessa época em palestina passa a ser um nome significativo para eles mas não havia fundamento histórico suficiente para isso isso é dado depois tornou-se a designação oficial da área mas até então também indicava a planície sudoeste da fenícia e daí passou a finalmente designar a totalidade da região que hoje se conhece como palestina então veja a palestina que tem sua origem cognata no nome filístia tá certo era uma das regiões não é a totalidade da região era apenas uma região tá certo da totalidade da terra de israel da terra de israel na antiga terra de canaã então ok depois posteriormente terra de israel e com a imigração desses povos para esta região provavelmente em 1200 anos de cristo 1200 anos de cristo passou esse povo passou a integrar a região então era um dos povos da região disputando espaço lá somente no século 2 depois de cristo quando os judeus são expulsos da terra e que esse nome passa a ser empregado como uma designação da totalidade da terra mas isso de forma bastante tardia e aí temos a história da breve história dos filisteus acredita-se que tem a sua origem na ilha de creta ok aquela mesma ilha para onde paulo vai enviar tito para organizar a igreja futuramente então esse povo provavelmente teve origem em creta então temos aqui esta descendência de creta eles tentaram entrar no egito mas foram bloqueados por uma guerra marítima que o egito travou contra eles então expulsando eles esse elemento filisteu que passou a estabelecer então na palestina então nesta guerra inclusive participaram alguns elementos alguns povos filisteus que já tinham estabelecido lá mas em pouco número então esse pequeno povo que já havia estabelecido na terra também participa dessa batalha mas não logra um êxito então são obrigados a fixarem-se na planície litorânea da terra de Israel então que eles fixam-se ali e passam a travar uma batalha constante com Israel pela dominação da terra estabelecem lá sua cidade e estado e ficam naquela terra sempre disputando mais domínio mais poder com os israelitas por vezes tendo mais influência por vezes conseguindo se sobrepor mais e por vezes sendo completamente isolados a sua pequena região então temos aqui a terra que eles ocuparam aí dentre a terra de Israel né a pequena faixa litorânea que eles ocuparam e as cidades que estabeleceram e dos elementos culturais temos esta... esse alto relevo, tá certo? encontrado no Egito a cerca de um soldado filisteu, tá certo? com esta... esse capacete aqui característico e aí outro elemento cultural é o deus Dagon o deus ao qual os filisteus adoravam perante o qual colocaram a arca mas... Dagon não pôde permanecer em pé perante a arca e foi encontrado pela manhã caído por terra com a sua cara aos pés da arca então o deus Dagon inclusive o termo Dagon o termo dado pelos hebreus um termo que os hebreus dão a essa deidade e tem sua origem Dag que é peixe então Dagon é um deus peixe conforme a designação dada pelos hebreus a este nome e aí temos as cinco cidades-estados dos filisteus que se estabelecem nesta faixa litorânea aqui Gaza, Gat, Askelon, Asdod e Ekron são as cinco cidades-estados dos filisteus cidades-muradas as quais estão submetidas outras cidades da região em alguns momentos eles dominando uma cidade de Israel e em alguns momentos eles ficando adistritos somente as cidades da sua região então estas são as cidades-estados dos filisteus e este é a motivação para o nome palestino o nome tardio, tá certo? o nome tardio que tem a sua origem etimológica no nome filisteus e aí próximo vídeo já tratará acerca dos limites antigos da terra antes disso textos referenciais aqui acerca dos filisteus temos Gênesis 21-34 de peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias veja que já haviam elementos filisteus na terra na época de Abraão êxodo 13-17 e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto porque Deus disse porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito porque o povo filisteu que já estava estabelecido na terra certo? naquilo que hoje chama-se faixa de Gaza e aqui o Egito terra de Gosse Deus poderia levá-los por aqui um caminho muito mais curto mas o povo estava saindo de uma situação na qual eles permaneceram como escravos que não tinham habilidade para a guerra não tinham uma fé ainda tão forte na confiança em Deus então não seria eficaz Deus levá-los e expô-los a esta batalha a qual eles não estavam prontos ainda o que Deus faz? Deus faz eles peregrinarem pelo sul da penínsia do Sinai preparando-os se estabelece com eles uma aliança eles enfrentam muitos povos menores aqui nessa região quando chegam as planícies de Moab eles já estão um povo preparado para a batalha inclusive um povo com a sua fé renovada em Deus e aí adentro por essas pequenas regiões vão estabelecendo e fazendo frente a força que os filisteus tinham na região então servem mais o povo para os filisteus neste momento já estavam mais avançados em questão até do domínio de alguns metais importantes então Deus não os expõe a essa situação um outro texto é 1 Samuel 7,14 e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gat e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e entre os Amorreus e aí temos a descrição no livro de Samuel acerca dessas batalhas que foram travadas entre Israel e os povos filisteus que estavam na região ok? então o próximo vídeo já vai tratar acerca dos limites antigos da terra de Israel e aí e aí e aí